Eu fiquei noiva de um monstro. O Paolo era uma grande fraude. Por isso, eu precisava ser pebro. O Paolo tratava as pessoas como ratos de laboratório. Ela tossia pedaços da própria carne. O primeiro transplante de sangue, o primeiro transplante de sangue, o primeiro transplante de sangue. Eles foram bem? Não. Eu acho que esse é o futuro. As próximas pessoas, tudo será melhor. Será que ele torturava as pessoas até a morte? É a maior fraude da medicina. Esse homem pode ser um impostor ou pode ser um gênio. Talvez ele consiga salvar a humanidade. Ele era um super-herói, um super-cirurgião, o amor da minha vida? Ou era um golpista perigoso e assassino? Eu não sei Cao Eu espero que vocês saiam virem aqui. Obrigado.